E será que teremos parceria musical? Elba Ramalho comentou com Otaviano Costa em entrevista em um programa que além da Juliette, cantar com a Juliette, que ocorrerá na live, né? Nessa live que ela vai cantar, Elba Ramalho mais Juliette, nesse dia 23 de junho, o sonho dela também é cantar com o Rodolfo. Israel e Rodolfo, né? Porque eles sim são uma dupla. E o Rodolfo também já deixou sua admiração pela rainha Elba Ramalho. Então pode ser sim que ela chame o Rodolfo para live ou outra live só com o Rodolfo e Israel. Deixa aqui embaixo se você curtiu essa notícia, comenta e corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal. A gente posta toda hora e todo momento. Então vem conferir!